E eu sou, me sinto vibrar, vivo você, seja que for Essa mancha vermelha do meu ombro não é vál O fulmão é vulgar, o dinheiro do céu O corpo só faz o dragão, o fã E eu sou, me sinto vibrar, vivo você, seja que for Essa mancha vermelha do meu ombro não é vál O fulmão é vulgar, o dinheiro do céu O corpo só faz o dragão, o fã O fulmão é vulgar, o dinheiro do céu